Então, Musk orquestrou um ataque hacker contra o sistema eleitoral da Venezuela? Vocês viram essa? Gente, parece inacreditável essa alegação do Maduro. Mas você vai ficar de queixo caído quando eu mostrar para você o que está aqui escrito, o que está mostrado pelas redes do mundo hoje que o Maduro disse sobre o Musk. Você vai ficar abismado. Você que está inscrito aqui com a gente, você que nos segue, você vai ficar abismado porque eu vou mostrar também as semelhanças entre o que está acontecendo na Venezuela e o que aconteceu no Brasil. Senta aí porque você vai ficar de queixo caído para você não cair por inteiro no chão com as semelhanças entre Venezuela e Brasil. Pois é, gente, parece que o narcoditador Nicolás Maduro, que tem uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua cabeça, que foi colocada pelas autoridades de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos, parece que ele fumou alguma droga estragada, viu? O Maduro agora está acusando o Elon Musk de orquestrar um ataque hacker contra o sistema eleitoral venezuelano. Me diz aí nos comentários, é ou não é algo dito por maluco, coisa de maluco ou de alguém que só pode ter usado alguma droga alucinógena? É claro que essa acusação do Maduro contra o Elon Musk é totalmente vazia, é sem sentido e é sem provas. É apenas um truque retórico, uma mágica retórica da ditadura venezuelana para tirar a nossa atenção, como o mágico faz, ele está mexendo uma mão e de repente na outra ele vai fazendo outra coisa que você não percebe. Eles querem tirar a nossa atenção daquilo que é mais importante, que é o autogolpe do Maduro. Ao contrário do que Maduro alegou, não existe uma conspiração do Elon Musk com a extrema direita mundial para desestabilizar o seu governo e interferir no processo democrático da Venezuela. Não, a verdade é muito mais simples. Quem está desestabilizando a Venezuela e quem está interferindo no processo democrático é o próprio Maduro, que comprovadamente fraudou as eleições no último domingo, já causou a morte de dezenas de pessoas, sequestrou opositores e agora está promovendo um autogolpe brutal para acabar de vez com qualquer oposição ao regime e para se consolidar mais uma vez no poder. E aí, de alguns dias para cá, Maduro tem tomado uma série de medidas que gelaram o coração da direita brasileira, gelaram o coração dos patriotas daqui por um único motivo. Tudo indica que Maduro está seguindo o manual de abusos de Alexandre de Moraes. A semelhança entre o que Maduro está fazendo e o que Alexandre de Moraes fez aqui no Brasil depois do 8 de janeiro é absurda. Ah, Deltan, é sério isso aí? Não pode ser verdade. Então veja, veja o que eu vou te mostrar e deixe a sua opinião nos comentários depois você me ouvir ou enquanto você está me ouvindo. Para começar, veja que logo depois da fraude eleitoral, a Venezuela explodiu em protestos, inclusive com destruição e derrubada de estátuas de Maduro por todo o país. E o que Maduro fez? Colocou a polícia e o exército das ruas para reprimir brutalmente os protestos. Ontem mesmo ele disse que já prendeu mais de 1.200 baderneiros e que vão prender mais mil e que está inclusive preparando as prisões de segurança máxima para essas pessoas e disse não haverá perdão. Lembra ou não lembra as prisões em massa de Alexandre de Moraes depois do 8 de janeiro? De baderneiros. E você não vai acreditar. O Maduro, ele está chamando esses baderneiros, sabe de quê? De terroristas, gente. Terroristas. Isso lembra você de alguma coisa que aconteceu no 8 de janeiro? Vamos avançar agora para o segundo ponto. Hoje saiu uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que o Maduro está prendendo qualquer um na rua, independentemente se tem envolvimento com protestos políticos ou não. Já foram presos um jovem surdo-mudo que estava esperando um ônibus, uma cozinheira saindo do expediente em um restaurante, um adolescente de 15 anos que caminhava pela rua, filhos de policiais e de funcionários públicos que não tinham nenhuma ligação com manifestações políticas. Vocês lembram quando Alexandre de Moraes mandou o exército desfazer aqueles acampamentos na frente dos queijas do exército e prender todo mundo, passar régua? Isso aqui igualzinho. O Moraes chegou a prender um morador de rua que se aproximou dos acampamentos para pedir comida, que ficou 11 meses preso. Em um outro caso, um homem que sequer estava em Brasília ficou preso por 4 meses, sem falar nas avós, nas pastoras, naquelas senhorinhas presas com um terço e uma bíblia na mão, condenadas a 15 anos de prisão. Mas vamos avançar para uma terceira semelhança. Nesta terça-feira, Maduro se reuniu com o presidente da Assembleia Nacional venezuelana para pedir para criar uma comissão especial em defesa da opinião pública venezuelana contra o quê? Ataques e violência na mídia e nas redes sociais. Hã? Quem é de outra? Vou traduzir para você. Ele quer regulamentação de redes sociais, é isso mesmo. Maduro quer criminalizar as críticas contra ele nas redes sociais e na imprensa para ele se brindar dessas críticas. É censura pura e simples. Maduro ainda disse que isso vai ser feito em defesa da opinião pública venezuelana contra ataques, veneno, ódio, violência nos meios de comunicação e nas redes sociais. Gente, é ou não é idêntico aos discursos aqui do Brasil e às decisões do Alexandre de Moraes em que eles pedem a regulamentação das redes. Ah, caramba, Leutano, não é possível. Não é que realmente você tem um ponto aí? Não é que tem muita coisa parecida mesmo? Mas calma, calma que agora vem a cereja do bolo. E aí, para concluir, em quarto lugar, a gente tem também o mesmo bode expiatório da vez. Quem é? Elon Musk. E a extrema direita mundial, que tanto Maduro quanto Alexandre de Moraes escolheram como seus inimigos da vez. As grandes ameaças da democracia mundial que não podem ser toleradas e devem ser eliminadas. Maduro chamou Elon Musk para porrada, gente. É isso mesmo, para agressão física. E isso me lembrou daquelas agressões verbais que nós vimos o Alexandre de Moraes fazendo contra Elon Musk na inauguração daquele Museu da Democracia do Rio de Janeiro, quando chamou Musk, um investigado dele, Alexandre de Moraes, quebrando completamente a imparcialidade judicial, chamou Musk de mercantilista irresponsável, que só objetivava o lucro e abusava do poder econômico, atacando a soberania do Brasil. Não é absurdo como Maduro segue tão fielmente o manual de abuso do Alexandre de Moraes? Tanto Maduro quanto Moraes elegeram Musk como seus adversários na luta para salvar a democracia, colocando neles toda a culpa por seus próprios abusos. Chega a ser cômico, se não fosse trágico. Mas o Maduro ainda não terminou. Falta muito ainda para ele fazer tudo o que o Moraes fez. Falta ainda aquelas denúncias genéricas, sem individualização das condutas. Falta os presos que foram privilegiados sendo julgados diretamente da Suprema Corte venezuelana. Falta presos sem acesso ao autos. Falta ainda os advogados sem ter acesso a autos. Falta também presos sem denúncias, que é a acusação formal há meses, alguns até anos. Até Maduro cumprir todos os itens dessa lista do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai continuar sendo o maior salvador da democracia da América Latina. No fim das contas, nós estávamos todos errados. Cada vez mais parece que não é o Brasil que corre o risco de se tornar uma Venezuela. É a Venezuela que corre o risco de se tornar um Brasil. Conta aqui o que você acha aí nos comentários para a gente.